Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Portugal expressou às 4h30 da manhã do passado dia 24 de Fevereiro uma posição clara e inequívoca sobre a guerra desencadeada pela Rússia com a invasão da Ucrânia, condenação absoluta da invasão por parte da Rússia e apoio incondicional à Ucrânia. Esse apoio não ficou na retórica, esse apoio tem-se concretizado desde logo no apoio humanitário, com a adoção de uma medida extraordinária para acolhimento daqueles que buscam em Portugal a proteção internacional. Fizemos-no e temos, em menos de um mês, duplicámos a população ucraniana residente em Portugal. Expressámos-no também no apoio militar, disponibilizando meios primeiro não letais e depois letais de que dispunhamos e temos também disponibilizado à Ucrânia meios expressamente adquiridos para esse efeito. Na minha deslocação a Kiev, tive a oportunidade de assinar com o meu homólogo um acordo de apoio financeiro que prevê um apoio direto do Estado português à Ucrânia de 250 milhões de euros, não em empréstimo, mas efetivamente em transferência. Imediatamente este ano, no valor de 100 milhões de euros. Este apoio cede aquilo que é a nossa cota no apoio macrofinanceiro, macroeconómico, previsto 9 mil milhões de euros, aprovado pelo Conselho Europeu, e honraremos naturalmente o compromisso assumido com a Ucrânia. Por isso, o apoio de Portugal expressou-se concretamente do ponto de vista humanitário, do ponto de vista militar e do ponto de vista financeiro. Perguntam se fui cético ou sou cético sobre a atribuição à Ucrânia do estatuto de candidato. Não, não sou cético, mas a atribuição do estatuto de candidato à Ucrânia não é nem uma questão de fé, nem um ato menor. Só é um ato menor para aqueles, e eu espero que não existam, que julgam que atribuir o estatuto de candidato à Ucrânia hoje significa o mesmo que no passado atribuir este estatuto a países como a Turquia ou a alguns países dos Balcãs Ocidentais. E, portanto, se não temos reserva mental... Portanto, se não temos reserva mental e se estamos preocupados, como o Sr. Deputado Rui Tavares, com a credibilidade não só futura, mas presente da União Europeia, temos que estar bem cientes do que é que significa atribuir o estatuto de candidato à Ucrânia. Foi precisamente por isso que na minha deslocação a Kiev tive a oportunidade de dizer ao Governo ucraniano que Portugal disponibilizava desde logo todo o apoio técnico e a disponibilidade para partilhar a experiência e a troca de informações sobre o nosso próprio processo de adesão. E quando, recentemente, acolhemos em Portugal o representante pessoal do Presidente Zelensky, ele já teve a oportunidade de ter uma sessão de trabalho longa, aliás, na Direção-Geral dos Assuntos Europeus e está a desenvolver-se um trabalho bilateral de apoio técnico à Ucrânia. Porque se a Ucrânia tem o estatuto de candidato, nós sabemos que esse processo é um processo longo, exigente e incerto. E, portanto, disponibilizamos também esse apoio. Não, não é uma questão de ceticismo. É uma questão de, em primeiro lugar, entender que os procedimentos devem ser respeitados. E o procedimento é claro. Há uma pré-avaliação que compete à Comissão Europeia fazer. A Comissão Europeia procedeu a essa avaliação. No mesmo dia, aliás, procedemos à audição de todos os partidos políticos representados nesta Assembleia de República e, nesse mesmo dia, expressámos publicamente que Portugal acompanharia a recomendação da União da Comissão Europeia para a atribuição do estatuto de candidato à Ucrânia e à Moldova. Mas, havia, tínhamos outra preocupação, que é a preocupação que esta matéria não fosse um fator de divisão na União Europeia, mas, pelo contrário, a União Europeia mantivesse a unidade que tem mantido inquebrantável desde o dia 24 de Fevereiro sobre esta matéria. Felizmente, têm havido condições para que essa unidade se construa em torno do parecer da Comissão Europeia. Isto dito, quem apoia o estatuto de candidato não pode deixar de se colocar a seguinte questão. A União Europeia pode acomodar estes países, ora candidatos, com a atual arquitetura institucional e orçamental ou não o pode fazer? No meu entender, a minha resposta é muito clara. Não o pode fazer. E, portanto, se até há bem pouco tempo eu entendia e partilhava o entendimento que a revisão dos tratados não eram uma prioridade e que, tal como acontece com o tratado orçamental, o tratado de Lisboa confere a flexibilidade necessária para se poder responder ao que é necessário, hoje não tenho a menor das dúvidas que com um desafio desta dimensão não temos as condições nem institucionais nem orçamentais para manter a atual arquitetura. E esta consequência é uma consequência que eu espero que todos os meus colegas que se já expressaram publicamente no apoio à atribuição do estatuto de candidato venham a ter precisamente em conta. E que aqui também nesta Assembleia todos tenhamos bem presente quais são essas consequências. Porque essas consequências, como há pouco enunciou a meio caminho o Sr. Deputado Rui Tavares, significam designadamente que conhecendo hoje os valores do PIB per capita de cada um e não podendo em rigor antecipar qual será o PIB per capita de cada um em 2026, seguramente uma das regiões atuais de convergência deixaria de ser, o Alentejo, e três outras ficariam na fronteira de deixar de ser regiões de coesão. E essa é uma consciência que todos temos que ter para compreender que quando dizemos que é necessário ter uma nova arquitetura orçamental, ter em perspetiva aquilo que será também o Portugal em 2026 e nos anos seguintes, tendo em conta, designadamente, a importância para o nosso país e a impossibilidade para o nosso país de manter elevados níveis de investimento, quer público, quer privado, que sem... onde as contribuições orçamentais da União Europeia desempenham um papel absolutamente essencial. Portanto, não estou-se ético. Estou-é determinado a que todos tenham consciência do passo que vamos dar. Fico muito contente de ver essa consciência transversalmente compreendida na Assembleia da República. Espero também que ela exista no Conselho Europeu e que seja consequente e duradoura ao longo dos próximos anos e aqueles que deixaram de ser furgais não se relembrem de voltar a ser furgais na altura em que as necessidades serão bastante maiores do que aquelas que já hoje são. É preciso todos terem bem essa consciência. O Sr. Primeiro-Ministro tem que concluir. Sr. Presidente, permita-me só duas respostas finais. Uma à deputada Mariana Mortágua. Sim, foram as regras que impuseram a troika, mas foi também as regras que permitiram a destroikização de Portugal que iniciámos em novembro de 2015. E foram também as mesmas regras que permitiram uma resposta extraordinária ao Covid e permitiram à União Europeia dar um passo histórico de emissão de dívida em nome de todos nós. E são seguramente as regras... E são seguramente as regras... E são seguramente as regras que nunca a 27 haverá acordo para podermos alterar. E a nossa saúde das nossas finanças públicas e a vontade e terminação de assegurar uma trajetória de redução da nossa dívida pública para 100% do produto no final desta legislatura não é uma vontade que resulta da imposição das regras orçamentais, é uma vontade política própria e legitimada neste Parlamento. A última palavra... A última palavra, Sra. Deputada Diana Ferreira. tem toda a razão na preocupação e na sinalização das gravíssimas consequências que esta situação está a provocar no custo de vida e na crise energética. Só divergimos num ponto. A causa não está nas sanções. A causa está em quem desencrandiou e prossegue esta guerra ilegítima e brutal na Ucrânia. Aplausos. 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 Aplausos.